Música Eu vejo que há um foco maior para quem tem interesse em buscar inovações tecnológicas, matérias-primas novas, conceitos diferenciados do mundo inteiro. Então é uma forma de a gente se interar mais das atualizações que a gente tem na área de matéria-prima. E superou minhas expectativas, gostei bastante. Eu acho que é um investimento que a empresa faz que vale a pena. Eu acho que você sai na frente quando você sai da empresa, sai do seu laboratório, das quatro paredes e vai em busca de novidades. Acho que isso ajuda muito a gente a ter novas ideias, você volta para a empresa com muita coisa nova, uma bagagem diferenciada. Então vale a pena e indico para todo mundo. Do ano passado para esse já consigo ver uma evolução muito grande em número de estandes, em número de participantes, em movimentação. O maior número de tecnologias, de ingredientes. Nós notamos que o resultado na feira é bastante positivo, tem atendido as nossas expectativas e com certeza é uma feira que veio para ficar e nós vamos ter bons resultados a longo prazo e a curto prazo também possível de obter. E a INCOSMETICS acaba sendo muito importante aqui no Brasil para a DAO. A gente vê como uma feira de muito valor, a gente vê que é um público bem direcionado e que está realmente atendendo as nossas expectativas. Principalmente porque nós temos uma nova planta aqui no Brasil, na Americana, e, claro, queremos promover essa planta e trazer os benefícios para nossos clientes. A gente vê que é um público bem direcionado. A gente vê que são bastante, bastante, muito, muito legal. porque é onde todos os treinos estão indo agora. É uma feira que para o nosso ramo de negócio é muito importante, onde a gente consegue mostrar para o mercado em si qual é o nosso trabalho, o foco de nosso trabalho e a importância para a indústria que é você testar os seus produtos. A organização do show é realmente impressionante. Lá ano foi um teste, então foi mais contínuo. Este ano, basicamente, é boom, é tão grande e há grandes stands e grandes stands. E há muito para saber sobre todos os ingredientes, de funcional ingredientes, de todos os ingredientes brasileiros, que são também interessantes, de market trends. Há também workshops, se você é formularista e quer saber sobre as texturas. Então, é uma ótima festa para assistir. E a gente está aqui com todos os coreos de teste. E aí, estamos aqui a Report A Graça para todos os resultados. BORADA SEQUELY PEDRO. E agora, vamos lá! CO headed the same way for $600 a 500 a 500,000. na reunião em que encontramos pessoas para conversar com. As pessoas da Colômbia e da Argentina, gostamos de conversar com eles também. Então, nós temos a disposição de participar no ano que vem também, porque queremos fazer negócios especialmente com a gente da América Latina, porque há muita gente presente aqui da América Latina. Música 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 Música